E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal. Vamos estar te ensinando hoje, te dando uma dica, como você saber se tua embreagem ainda está boa para uso ou se já está na hora de fazer a troca do teu kit de embreagem aí, certo? Vamos te dar a dica aqui agora, certo? Primeiramente você vai funcionar o teu carro, certo? Funciona o teu carro. Aqui já tem que estar em ponto morto, ok? Ponto morto aqui, no neutro. Você vai acionar a trava de mão do teu carro, certo? Pronto, depois que fazer isso, você vai acionar a marcha ré, ok? A marcha ré, pronto. Depois que estiver na ré, o que é que você vai fazer? Você vai agora debrear o carro como se fosse sair de ré. Se você notar galera, que o fundo do carro vai dar uma levantada para querer sair, é sinal que tua embreagem ainda está boa, certo? A tua embreagem ainda está top, você ainda roda um bocado aí. Ou também você, quando fazer a menção de querer sair de marcha ré e sentir que a rotação do giro do carro estiver muito alta e o carro não saiu do lugar, é sinal também que a embreagem está ruim ou se estiver patinando, certo? Você acelera e sente que está patinando, já está na hora de fazer a troca. Aí você procura o seu mecânico de confiança e manda ele estar fazendo a troca, certo? Isso é um dos meios para você descobrir se tua embreagem está boa ou está ruim. Ok galera, aciona a trava de mão, marcha ré, debreu como se fosse sair, entendeu de marcha ré. E se notar que o carro está com a rotação de giro alto e não saiu do lugar, a tua embreagem já está na hora de trocar. Ok galera, essa foi mais uma dica aqui para o canal, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal não galera, ok? Agradeço aos novos inscritos aí do canal que estão nos dando essa força se inscrevendo. Certo? Você que não é inscrito ainda se inscreva no nosso canal. Não nos siga nas redes sociais e no Instagram galera. Ative o sininho aí para que o YouTube mande notificações de vídeos novos para você, ok? E se estiver gostando do nosso trabalho, dê aquele joinha, certo? Vai estar ajudando muito aí. E até os próximos vídeos. Fui! E até os próximos vídeos.